Nessa localidade de Praça Seca, né, conhecendo mais uma família. Eu falei com o Adriano que ele tinha que depositar a primeira parte pra mim estar aqui hoje, né. Ele depositou a primeira e hoje eu recebo a outra parte, que é a oração, irmãos. Glória a Deus, né. Porque hoje em dia, né, nós ficamos até com medo de convidar, não é isso? Um cantor, um pregador, por causa que hoje eles pedem moedas, né. E a moeda que eu peço é a oração, que os irmãos olhem por mim. Porque, irmãos, Adriano sabe, no ministério eu não cobro pra estar louvando nem pra ceder, tá. Se o pastor pediu ceder pra mim estar aqui, eu falo que não, eu levo na próxima vez. Porque eu não vivo do louvor. Que o louvor Deus me deu pra ganhar vidas. E graças a Deus tem ganhado muitas vidas para o Senhor. Porque quando o Senhor me levantou para o ministério, eu levantei minha mão e disse que sim. E ali o Senhor falou pra mim, que além de mim, se eu cobrar no trabalho dele. Porque eu não vou precisar, porque ele vai ser para mim. Não, né, dependendo do trabalho dele. Mas sim, para ganhar vida. E o Senhor tem, né, me dado muitas coisas. Porque até a fala pro Senhor, eu mereço isso. E o Senhor tem me dado, ainda, que eu nem imagino, mas o Senhor tem me abençoado muito. Eu falei com o Adriano que eu não cobraria. Ele, e hoje estou aqui para adorar o Senhor. Mas antes de tudo adorar o Senhor, quero ler a palavra de Deus, né, que se encontra em Salmo 135, que diz assim, Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, todas as noites. Louvai as vossas, levantai as vossas mãos, nos santuários. E bendizei ao Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero que louvai junto com vocês. Amém? Porque o Senhor me tirou lá do Lamassal. Né? Hoje eu tenho uma irmã que é a mãe do diabo. Né, minha irmã, eu tenho fé em Deus, que ela vai sair dali. Né? O nome dela é Dorcas. Né? Na casa, minha mãe tem o nome de Elias, Eliseu, José, Isaías e Dorcas. Né? Mas a Dorcas, ela hoje tem um centro enorme, lá dentro de Piadetá. Mas eu tenho fé em Deus. E eu, o Senhor me tirou das drogas. Também? E eu tenho aqui louvado o Senhor. Tenho esses louvores, toda a honra e toda a glória. Eu estou aqui para me mostrar. Mas para sim, adorar o nome do Senhor. Aleluia! Glorificado Deus, seja o seu nome, Padre. Fala conosco, Deus. Pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Obrigado.